O Internacional está recalculando a rota no mercado de transferências, depois da frustração nas negociações com o volante Cuejar, que está muito próximo da equipe do Corinthians. Enervalência, este sim vem, mas não é ele sozinho que vai resolver os problemas do Internacional, que sabe disso e busca outros alvos no mercado de transferências. Um plano B para o volante, um meia e quem sabe um atacante de lado ainda são buscados, e a gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem gente, obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações, bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre a atuação do Inter no mercado de transferências, sobre quem está sendo o responsável pela atuação do Inter nesse mercado de transferências, e sobre a frustração envolvendo algumas negociações e os planos B que o Inter está acionando a partir deste momento. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPAY, Z-A-P-A-Y, ZAPAY. Na ZAPAY tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que pode chegar na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da ZAPAY. Aliás, com o cupom A Dupla 25, tu tens 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então, baixa o aplicativo da ZAPAY e faz uma consulta grátis e coloca o cupom A Dupla para pagar com descontinho maroto, beleza? Eu quero falar sobre o Inter no mercado de transferências, porque as últimas notícias, elas não são tão boas. Coegiar está mais próximo do Corinthians e se afastou do Internacional, o clube que manteve contato ao longo deste ano de 2023. Mesmo que exista a liberação do Al-Ilau, o clube árabe, o Corinthians fez uma proposta e deu um chapéu no Internacional, pulou na frente nessa negociação. O que não faz com que o Inter se retire do mercado de transferências, muito pelo contrário, tá? O Inter tem o Ener Valência como principal reforço acertado a partir do mês de julho, tá? O Ener Valência chegará aqui a Porto Alegre e se tem grandes expectativas em cima desse jogador que resolve o problema do centroavante. Mas existem outros problemas ainda que o Inter entende que possui e que o Inter vai buscar no mercado. Por exemplo, o Coegiar era um cara que viria para ser o primeiro volante, para ser uma dupla de volantes ideal ao lado do Charles Aranques e não vem. O que faz com que o Inter busque no mercado alguém para repor esta não vinda do Coegiar. E o nome ele está definido, é o de Bruno Henrique. O Bruno Henrique joga atualmente no Al-Ithihá da Arábia Saudita. Ele, o Bruno Henrique, Bruno Henrique Cittadini tem 33 anos de idade, é um jogador já mais experiente. E assim, ele não é exatamente um camisa 5, tá? Mas é quem o Inter deve buscar para repor a não vinda do Coegiar. É um jogador que está encerrando seu contrato no Al-Ithihá, tinha conversas com o Internacional e o Inter sempre manteve ele como um plano B. Caso o Coegiar, que despertava grande otimismo dos dirigentes colorados, não viesse. E foi o que acabou acontecendo, o Coegiar não veio, então devem focar agora no plano B. E o Bruno Henrique é o grande alvo nesse momento do Inter no mercado de transferências, tá? Mas, além de centroavante, além de volante, o Inter busca pelo menos mais dois reforços. Um meia, reserva para Alain Patrick. E se tem a ideia de que este jogador está em falta no Beira-Rio já há bastante tempo. E por isso o Inter olhou a situação do Matias Rojas, que é um jogador que ficou muito caro para o patamar do Internacional e não deve desembarcar aqui no Beira-Rio. Já encerrou seu contrato com o Racing e está na mira também do Corinthians, que pode fechar com esse jogador. Só que o Matias Rojas, ele era tido no Beira-Rio como um jogador mais versátil. Porque ele pode ser tanto reserva do Alain Patrick, como ele pode ser também um meia pelo lado do campo. Fazer a função, vamos lá, do Maurício. Que, por enquanto, ainda segue no Beira-Rio, mesmo que existam sondagens em cima deste jogador, tá? Mas o Matias Rojas ocuparia esse papel. E um outro jogador que o Inter está buscando é um atacante de lado. Porque, vamos lá, o Inter está usando muito o Geodias, cara. Está usando demais o Geodias. Trouxe o Geodias e trouxe o Gabriel Barros. E o Gabriel Barros é um jogador que se mostrou que não está no nível do Internacional. Jogou uma partida apenas contra o Atlético Parnaense. Então, sim, o Inter vai monitorar atacantes de lado para trazer alguém de nível. Alguém que possa, vamos lá, ser um cara que dispute a posição com o Wanderson, com o Pedro Henrique. Nesse nível, o Inter deve buscar. Então, Enervalência, Bruno Henrique, um meia. E quem sabe mais um atacante de lado são os focos do Inter nesse mercado de transferências. Mas aí tem uma outra situação importante que eu tenho que abordar com vocês. É quem é que atua no mercado de transferências do Inter nesse momento? Porque o Inter não tem diretor executivo. Porque o William Thomas foi demitido. E não contratou ninguém para essa função. Vamos estabelecer como é que está o organograma do departamento de futebol do Inter a partir de agora. O presidente Alessandro Barcelos é um cara muito ativo no mercado de transferências. E ele praticamente centraliza o mercado de transferências do Internacional. É isso que ele mais faz no Inter. E aí ele tem, logo abaixo, como o seu braço direito no mercado, Dave Bandeira. Dave Bandeira que é o gerente de mercado do Internacional. E que é o responsável por fazer diversos contatos com empresários, com clubes. E que assume interinamente esse papel de executivo. Então assim, as caras do Inter no mercado de transferências são Alessandro Barcelos e Dave Bandeira. Se tiver que fechar algum negócio, são eles que vão viajar. E assim será. O Inter tem agora um cara que vai participar desse processo também. O novo gerente esportivo do Inter. Que é o Magrão. O Magrão vem de uma escola da Major League Soccer. Onde fazia principalmente análise de mercado. E ele vai auxiliar bastante o Inter nesse aspecto. Mas não será o cara, e não deve ser o cara, que negocia. Isso deve ser o presidente Barcelos e o Dave Bandeira. Dentro disso, eu só lembro que a melhor janela que o Inter fez nos últimos anos. Que foi aquela janela do primeiro semestre do ano passado. Onde trouxeram Wanderson, Bustos, Depena, Vitão. Tantos outros jogadores que acabaram dando certo. Ela foi nesse modelo. O Paulo Brax foi demitido. E aí o presidente Barcelos com o Dave Bandeira assumiram a janela. E conseguiram fazer bons negócios. Quem sabe o Inter consiga, sem o executivo, melhorar a sua prospecção de jogadores. Mas a atuação, ela tá basicamente nesses alvos. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.